Passa e rola, então não tô sozinho Se grita a roupa faz energia Vem com a jequidão, vem da alma pra puxar teu pé ganhinho É mesmo assim que encontrei palavras Encontrei teu eu que não sabia que existia na levada Já mostrei que esse é o pensamento E se ter agir com teu profundo, é só aquecimento Eu tentei me entregar, mas eles queriam me comprar Então foi assim que eu tentava me encontrar Você não vai entender o que eu tenho pra falar O meu eu está perdido quando eu tento encontrar Mas você tá entendendo a ironia, a correria Sabe que isso é rap de verdade Eu deixei o meu eu fora de um espelho O espelho foi quebrado pela minha vaidade Então você só quer que vai encontrar Mas tem que se encontrar Eles vão sempre querer te separar Já mostrei teu corpo é alma Quer que o outro jamais se perde com as próprias palavras Mas é assim que eu vou me concluir, pra me aplicar Eu me juntei com a separação pra me duplicar Pois é assim que eu vou evoluir E o mundo dia vai ter variz de mim Você falou que ia se duplicar Mas todos são receptáculos Por isso contra mim nunca vai adiantar E eu mostrei que ele é o ego Sim, tem três receptáculos Mas a gente vai encaixar no corpo certo Todos são receptáculos, pode pá Um dia você ou o raiz E você vai conversar com o meu avatar Mas nesse mundo que eu vou andar O mundo será meu E minhas frases vou falar Barulho pra bater no rosto Ooooooooh Não é uma rima na hilalha Pra dominar a floresta Não precisa ser de uma engaia E não tem o domínio do elemento Eu mostro que é anaconda Veio que é meu movimento Ei, não é anaconda, mano Eu dou rolé de mustang Eu vou controlar seu corpo Pois eu estou dominando sangue Mas vocês não sabem o que é isso, mano Eu vou brincar com que o rap é, meu paraíso Pena que você aqui não sou sagaz Tá dominando sangue Pena que é só sangue de animais Jamais que eu sou sagaz Eu mostro que eu sou sagaz Os animais até o corpo pensa mais que você Não, 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 não Não, não, não